emissoras do rádio. Wilson Lima diz que a licitação de obra na BR trezentos e dezenove deve sair este ano e que Bolsonaro e Guedes prometem manter diferencial da Zona Franca. Presidente garantiu que BR trezentos e dezenove será asfaltada. Conselho de administração da SUFRAMA aprova oitenta e sete projetos com investimentos de seiscentos e cinquenta e dois milhões de dólares que vão gerar mais de três mil empregos. Avião que transportava corpo de vítima de acidente aéreo caia em altase deixando piloto e copiloto ferido. Criminar suspendeu leilão dos prédios da FUCAP e do Tropical Hotel. CEAP anuncia novas regras para visitas em presídios. Mudanças começam a valer neste final de semana. Já era tempo. Assédio a aposentados com ofertas de empréstimo consignado será coibido. Direitos humanos. Comunicadores e ambientalistas são incluídos em programa de proteção. Presidente do STF é avisado por Moro de Ataque Hacker a celulares de ministro do STF. Lava Jato devolve mais de quatrocentos e vinte milhões para Petrobras. Ao longo da operação já foram devolvidos a estatal do petróleo mais de três bilhões de reais. Bélgica, Holanda, França, Inglaterra registram recordes de altas temperaturas. Por violação a privacidade. Google, Facebook serão vigiados por escritório especial australiano. Corpo de homem encontrado dentro de cemitério em Alvarães. Mais um crime no Mauazinho. Improvável acerto de contas, mototaxista é executado na porta de casa. É o Jornal da Manhã, sessenta anos do ar que começa agora. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Eu Madeira de Manicoré. Palmeira FM Maracapuru. Nova Luiz FM em Canutã. Rádio Godearte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM e Urucará. Comunitária de Urucurituba. Achaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Orucurituba FM em Urucurituba. Opanha e você em Boca do Acre. Oconara e Anuri FM em Anuri. Apui FM em Apui. Ocomã FM em Nova Lipona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altaz. Cinco horas e cinquenta minutos. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica claro, há parcialmente nublado e com temperatura elevada, trinta e quatro graus. Prevê o centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia. O Climatempo confirma essa temperatura e fala que é de noventa por cento a probabilidade de chover dez milímetros, lembrando que tem chuva acumulada. A madrugada termina com o filamento de mercúrio esbarrando nos vinte e cinco graus, oitenta e três por cento de umidade no ar. Os ventos estão com quatro quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, vinte e seis de julho. Duzentos e sete dias do ano e faltam cento e cinquenta e oito para terminar dois mil e dezenove. Dia dos Santos, Joaquim e Ana. É bem o dia dos avós no Brasil e Portugal, dia da imprensa espírita e o dia do arqueólogo. Desde o seu início a vazante do Rio do Rio Negra de setenta e seis centímetros. A leitura de ontem havia baixado quatro centímetros e seu nível em relação ao mar estava em vinte e oito metros e sessenta e seis centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ajudicaba, o Ponta Pelada. Datas e fatos. Mil oitocentos e vinte e dois. José de San Martín chega a Guayaquil no Equador para se encontrar com Simão Bolívar. Mil novecentos e quarenta e um segunda guerra mundial em resposta a ocupação japonesa na Indochina, a francesa, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e os Países Baixos congelam todos os ativos japoneses e cortam as remessas de petróleo. Mil novecentos e quarenta e dois o bombardeio do navio mercante brasileiro Tamandaré por um banino alemão faz o Brasil entrar na segunda guerra mundial. Mil novecentos e cinquenta e três Guerra Fria. Hideo Castro lidera um ataque fracassado ao quartel de Moncada iniciando a revolução cubana. O movimento tomou o nome de Tadata, movimento vinte e seis de julho. Dois mil e cinco, programa ônibus espacial, missão STF cento e quatorze, lançamento do Descobre, a primeira missão de voo da NASA após o acidente do Colômbia em dois mil e três. Agora cinco horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o nosso sonoplasta Itamar Jardina. Quatro unidades prisionais voltam a receber visitas nesse final de semana. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária publicou ontem a portaria interna número zero setenta e dois barra dois mil e dezenove que institui os procedimentos de segurança e rotinas carcerárias com as novas regras para visitantes. As mudanças começam a valer já nesse final de semana. A partir de agora as visitas comuns serão limitadas ao número de duzentos e cinquenta visitantes por dia em cada unidade prisional. Os detentos terão direito a receber dois parentes adultos ou um amigo por dia de visita a fim de proficiar as condições adequadas de revista bem como para preservar a segurança e a disciplina dentro do presídio. Neste fim de semana excepcionalmente a entrada de crianças até doze anos não será permitida. O acesso será liberado para elas entre os dias dois e quatro de agosto. Outra mudança prevista em portaria está a proibição em relação a entrada de alimentos nos dias de visita. A exceção fica por conta de visitantes com crianças que poderão levar alimentos apenas para o consumo do menor. A CEAP suspendeu as visitas no final do mês de maio após uma briga entre entrega e integrante de um grupo criminoso provocar a morte de cinquenta e cinco presos. As unidades afetadas pela medida foram um complexo penitenciário Anísio Jobim Compagi, Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, centro de detenção provisório de Manaus e a unidade prisional do Puraquequara. A suspensão das visitas foi necessária para a revisão dos procedimentos de segurança. O incêndio em um terreno baldio na noite de homem assustou moradores da rua Salvador com travessa com a rua Manaus no Nova Vitória na zona leste da cidade. O fogo se alastrou por volta das dezenove horas. Moradores das proximidades acionaram o corpo de bombeiros militar do Amazonas que foram até o local e controlaram as chamas. Alberto Peregrini tem informações primeiras vezes as ruas da cidade. Bom dia, Peregrini. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar Jardim e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini continua a infringência a lei e eh as lojas de conveniência nos postos de abastecimento de Manaus continuam vendendo bebidas alcoólicas como aconteceu agora de madrugada e que foi constatado por a nossa reportagem lá no posto Aten eh na André Araújo em frente ao conjunto da aeronáutica Pelegrini a festa era grande, muita gente bebendo, carros parados, cerveja pra todos. É verdade, Paulo Guerra, ali nas proximidades, ali onde é o a cidade da criança, bem quase na na esquina com a rua São Domingos no bairro do Aleixo. Paulo Guerra, a situação ali realmente é complicada, principalmente quando chega quinta e sexta-feira, os famosos paredões, cerveja, a mulherada tomando eh dançando em cima dos carros, som muito alto, a bebida sendo vendida, próximas bombas, né? O pessoal enchendo a cara, Paulo Guerra fumando, o pessoal eh perturbando quem mora ali perto também, Paulo Guerra realmente uma, né? O pessoal fica lá infringindo a lei e perturbando o sono de quem mora ali por perto, além de representar perigo com bebida e cigarro dentro de um posto de gasolina. Pelegrini, uma boa notícia, os proprietários de cooperativas, os donos de cooperativas, eles poderão agora também entrar eh na exploração do transporte coletivo em Manaus, não é isso? O transporte rodoviário, verdade, Paulo Guerra, eu conversava agora há pouco com o presidente da cooperativa, né? O Varley Batata que me trazia os detalhes dessa informação agora pela madrugada, Batata me dizia Paulo, que serão cento e cinquenta carros, cento e cinquenta ônibus que serão eh disponibilizados aí para população, principalmente na área da zona leste da cidade. Aí seis cooperativas do transporte alternativo que existe na zona leste poderão comprar cada uma vinte e cinco ônibus, né? Representando aí mais cento e cinquenta carros para a população, ou seja, os alternativos amarelinhos agora poderão também ir para o centro da cidade com ônibus novos, eh com crédito disponibilizado aí para a compra desses ônibus, então o alternativo vai ter aí os microônibus zerados para ir para o centro da cidade. Daí seis cooperativas, Paulo, cada uma compra vinte e cinco veículos, vai somar aí no total cento e cinquenta novas opções para usuários do transporte coletivo. As empresas do transporte coletivo que estão aí servindo a população de forma precária, mas pelo menos ainda tem um ônibus aqui e acolá para que a população possa se locomover. Reclamam de que não tem condições de pagar salários, eh com pontualidade, eh não cumprem os acordos eh firmados com os trabalhadores, não tem como fazer manutenção dos ônibus, Pelegrini, quem vai bancar esses novos ônibus? Pois é, Paulo Guerra, tem um detalhe, é o seguinte, esses ônibus, eu repito, não serão, não vai ser da Global, não vai ser da União Cascavel, não vai ser das empresas que operam no transporte coletivo e sim das das cooperativas do transporte alternativo, por exemplo, Arthur Neto disponibilizou aí essa essa situação, esse crédito para que o pessoal dos ônibus alternativos possam ajudar no transporte rodoviário, o que é de as empresas, inclusive, Paulo, não gostaram nada dessa dessa situação, eles não querem que a população tenha aí acesso às ônibus novos por parte do pessoal do alternativo, que vai cobrar o mesmo, né? O mesmo, o mesmo valor que é cobrado nos ônibus aí nos cacarecos da cidade. Pois é, Pelegrini, a população não pode ficar a mecer dessa gente que está aí há anos explorando o transporte coletivo em Manaus e a cada a cada ano que passa a coisa fica pior com os ônibus já envelhecidos e sem condições de trafegabilidade. Estão aí as as fiscalizações eh que estão acontecendo, estão detectando isso, não é, Pelegrini? Estão, Paulo, é parabrisa quebrado, os pneus sem a menor condição de trafegabilidade, os ônibus com as cadeiras soltas dentro, os verdadeiros cacarecos colocando a em risco a vida do rodoviário e também do passageiro, bem como de quem está dirigindo, né, Paulo? O ônibus desce sem freio, tanto é que nós essa semana já divulgamos ônibus que não conseguiu subir uma ladeira lá no bairro Zumbi dos Palmares, aliás, no Armando Mendes, desceu sem trazer essa informação, Paulo Guerra, você trazia em primeira mão no Jornal da Manhã, nós fomos verificar, o ônibus não conseguiu descer a ladeira, eh, ainda quebrou, arrepentou com uma casa, destruiu um carro que estava na garagem, um bebê ficou ferido e por muito pouco uma tragédia não acontecia e quando a prefeitura toma uma decisão como essa, os empresários estão, Paulo, ameaçando, estão de tudo quanto é gente tentando evitar que ônibus novos do transporte alternativo entrem, entrem no sistema para ajudar aí o usuário do transporte coletivo. Peregrina, atenção, polícia, motocicleta, atenção para a placa PHP vinte e dois noventa e cinco, PHP vinte e dois noventa e cinco, dois bandidos, eh, em uma motocicleta, vou repetir a placa, PHP vinte e dois noventa e cinco, estamos realizando nesse instante arrastões, peregrine, nas paradas de ônibus do bairro do Alvorada. Isso é uma prática que infelizmente acontece em todos os bairros de Manaus e nesse momento fica alerta aí para a polícia, o CPA, oeste da cidade, colocar as viaturas, viaturas também da ROCAM que estiveram nas proximidades, da força tática também, vou passar essa informação agora para o comandante da ROCAM, o major, o major Verne, bem como o comandante da força tática, major Igor, para que façam círculo lá no Alvorada nesse momento, para que possam prender. Você que está ouvindo o Jornal da Manhã, se vê essa moto, PHP vinte e dois noventa e cinco, comunique imediatamente a polícia através do nove zero. O perigo é a audiência de custódia. Peregrine. É verdade, Paulo. Peregrine, um homem foi executado à porta de sua casa, eh lá no bairro do Mauazinho, era uma rixa, Peregrine, que ele tinha com alguém? É uma rixa, Paulo, segundo as informações, ele tinha uma rixa com um outro mototaxista e segundo as primeiras informações de testemunhas que estiveram no local, refactaram a polícia, esses dois tinham essa rixa e ontem à noite o o outro, né, o outro que tinha uma rixa, um tinha uma rixa com o outro. Aí um foi até a porta do outro e quando ele tava saindo na moto, atirou, disparou, um tiro que pegou na costa, né, da vítima que foi levada ainda a uma unidade de saúde, Paulo Guerra, mas ao chegar na unidade de saúde, acabou morrendo. Peregrine, você volta daqui a pouco, bom dia e bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, mas se antes interagir com os nossos ouvintes, dessa vez nosso abraço vai lá para a comunidade do Limeira, lá uma comunidade distante, lá em Manacapuru, a comunidade de Manacapuru, comunidade do Limeira, abraço aí, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã, especial para o seu Giovanni e a dona Maria Lúcia, que são pais da cantora Gisele Moral, que arrebenta, faz sucesso lá no município de Manacapuru, a Gisele Moral, mandando esse abraço para os seus pais lá na comunidade do Limeira, em Manacapuru. Seu Giovanni e dona Maria Lúcia, Paulo Guerra. Seis horas, dois minutos, quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Cinco e TFM, show dos bairros e alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seizer Bonto, Porto de São Raibundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josifã, em Peruri. Rádio Web Mais Top, no Careiro. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Humanitária da Colônia, Antônio Aleixo. Portal Iamundá, ponto Web Rádio. Humanitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga, no Lago do Limão. Cultura, no repartimento do Tuiué. Big Bom, em Irantuba. Humanitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. O Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo, Manaus tem no momento vinte e cinco graus em temperatura. A Secretaria de Estado do Trabalho Setrabe, por meio do Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza quinhentos e cinquenta e cinco vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da Setrabe, na Galeria Mas, na Avenida de Jaume Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às sete horas e o atendimento é a partir das oito horas da manhã. Temos informações com o repórter José Alberto Zegideg. Muito bem, Paulo Guerra, depois de noite de agonia, finalmente um acalanto noturno. Os vinte e nove grupos geradores instalados na subestação do novo Manacá já estão funcionando e tirando do isolamento a cidade que depois de sete dias ficou às escuras por conta do segundo episódio do famoso cabo subaquático da Amazonas Energia. Foram momentos de muitas angústias e revoltas, o que serviu para despertar na população o valor da luz de cada dia. Muitos aproveitaram o momento para se dar bem, outros para tirar proveito e manifestar sua indignação de forma rudimentar, o que podemos chamar de insensatos e desumanos. Mas como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança e hoje já podemos contar com energia alternativa para alimentar os anseios da população. O prefeito Beto D'Ange nos concedeu entrevista e falou do esforço da administração municipal e também da indignação quanto àqueles que se aproveitaram da desgraça dos outros para se dar bem. Se eu tivesse um esforço muito grande, nos primeiros dias ninguém tinha uma informação segura do que realmente tinha acontecido e quanto tempo duraria. Na medida que nós tivemos a informação que não teríamos retorno imediato do fornecimento de energia, montamos um gabinete de gestão, chamamos todas as instituições do município, chamamos polícia militar, chamamos polícia civil, pedimos apoio do governo do estado através da defesa civil, montamos o gabinete. A partir dali, começamos a traçar as metas que deveríamos tomar pra dar os devidos encaminhamentos. Temos conversado, mantido um bom diálogo com a empresa Amazonas Energia, pra que a gente possa trazer verdadeiramente a solução pro problema. Não adianta fazer estardalhaço quando na verdade devemos nos unir e ajudarmos o próximo. Lamentamos profundamente o ocorrido, lamentamos profundamente o sofrimento da população, mas trabalhamos, demos a resposta, estou feliz, porque conseguimos gerenciar uma crise nunca vista no município. Eu em momento nenhum estive ausente, em momento nenhum eu dei as costas, a quem precisa. Estou há seis dias de pé e as pessoas que são próximas de mim, que estão me auxiliando, sabem disso e acreditam que nós podemos fazer por nossa cidade. Beto D'Angelo também falou de toda atenção voltada para a saúde da população. Na verdade, uma das nossas primeiras ações foi a questão da saúde. O nosso gerador que nós temos, ele não atende a totalidade do hospital. No primeiro momento, a autoclave não funcionava, nós tivemos que fazer esterilização no município de Novo Airão, a lavanderia também não funcionou, conseguimos através da Amazonas Energia um gerador para dentro do hospital para complementar a outra ala que não é atendida, um gerador, da mesma forma que nós desativamos as unidades básicas de saúde e trouxemos para dentro do hospital o ambulatório. Com esses médicos que atendem o ambulatorial, reforçamos o atendimento de urgência e emergência. Mas sabemos também que muitas pessoas em questão de estado de necessidade tiveram que tomar água do rio e consequentemente nós poderemos ter um surto de vômito, de diarreia ou coisa parecida. Nós estamos atentos e já vamos nos preparar caso isso venha a ocorrer. Bem, Paulo, vale ressaltar que os grupos geradores instalados na subestação ficaram permanentemente em Manacapuru mesmo depois de solucionar o problema dos cabos subaquáticos. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Seis horas nove minutos, o programa estadual de proteção e orientação ao consumidor Procon vai atuar ou autuar a agência bancária Caixa Econômica Federal no iShopping na zona leste devido a infração cometida contra a lei estadual das filas, lei cento e treinta e nove barra dois mil e treze, que regulamenta os tempos de espera e disposição de funcionários para atendimento nos caixas. Além disso, pune com até cento e cinquenta mil, o infrator. A constatação foi realizada pelos fiscais do órgão ontem, quinta-feira, após denúncia de consumidores que queixaram-se de demora no atendimento. Além de deixar ultrapassar o limite máximo de tempo que há de vinte e cinco minutos em dias de pagamento do funcionalismo público, como é o caso de ontem, a bateria de caixas composta por cinco guichês só estava com dois em funcionamento, explicou o gestor do Procon, Jalil Flashe. Dois imóveis do patrimônio do estado que não eram utilizados por órgãos e entidades foram seguidas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão SEAD para serem utilizados pela operação acolhida na reordenação de refugiados venezuelanos no entorno da rodoviária de Manaus. Um dos imóveis é um galpão que faz parte do complexo do do terminal rodoviário e o outro é o espaço onde funcionava a extinta Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação na Maripiranga. A Escola de Contas Pública do Tribunal de Contas do Estado em parceria com a ouvidoria geral do TCE lançou o edital com duzentas e dez vagas gratuitas para o curso de formação de agente de controle social o Profac em Manaus. Nesta edição é exemplo do ano passado a ouvidoria segue com as atividades em campo às sextas-feiras com realização do programa Rodas de Cidadania. As duzentas e dez vagas estão sendo oferecidas prioritariamente para integrante da sociedade civil que residem em Manaus e na região metropolitana. Criado em dois mil e quinze o Profac busca capacitar a sociedade civil a fiscalizar os órgãos públicos além de disseminar a importância do controle social sobre as finanças públicas. Com duração de três meses e com uma semana de formação em cada mês as atividade terá início no dia cinco de agosto. Os candidatos deverão solicitar a inscrição para o curso de formação por meio deste site da escola de contas públicas. WWW ponto SP ponto TCE ponto M ponto GOV ponto BR. A seleção dos candidatos será feita por uma comissão formada por membros da escola de contas de da ouvidoria e a lista com os nomes dos candidatos com as inscrições deferidas será publicada no site da SP no dia primeiro de agosto. O Amazonas registrou saldo positivo na geração de empregos no meio de junho com abertura de mil seiscentos e oitenta e três vagas de trabalho com carteira assinada uma variação de zero vírgula trinta sete por cento em relação a maio. Os dados estão no cadastro geral de empregados e desempregados do CAGED e divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Seis dos oito setores da economia fecharam isso com um saldo positivo no estado. A indústria de transformação foi a principal responsável pelo resultado com abertura de quinhentos e novos eh quinhentos e nove postos. Também tiveram um saldo positivo a construção civil, serviços, o comércio, serviços industriais de utilidade pública e a agropecuária. Seis horas e doze minutos. O município de Manaqueria entrou na reta final da biometria eleitoral com mais de oitenta por cento da população cadastrada. Nesta quinta-feira o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Estadla Esturia esteve na cidade para acompanhar os trabalhos da equipe que está cadastrando os eleitores locais. O prazo para a biometria se encerra nesta sexta-feira. O setuagésimo sétimo encontro nacional de técnicos e administradores tributários que está sendo realizado em Manaus sob a coordenação da Secretaria de Estado da Fazenda reuniu ontem representantes das fazendas estaduais para discutir as bases de sobrevivência da zona franca de Manaus que é o maior modelo de desenvolvimento regional do país. O evento está sendo realizado no hotel Blue Tree encerra nesta sexta-feira. O conclave dessa quinta-feira trouxe a tona o debate em torno da iminente reforma tributária no país refletindo sobre os seus impactos sobre as desigualdades econômicas regionais sobretudo no já consolidado e exitoso modelo zona franca. Além de secretário de Fazenda o evento contou com a participação de representantes de entidade de classe especialistas em tributação dentro e fora do Brasil. Decisão liminar assinada pelo desembargador Davi Alves de Belo Júnior do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região em sede de plantão judiciário suspendeu o leilão público dos prédios da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica FUCAP e do Tropical Hotel Manaus que seria realizado pelo próprio tribunal por meio da sessão de asta pública nesta quinta-feira às nove e meia da manhã. Os demais bens móveis previstos em edital estão mantidos no leilão público. Duas pessoas ficaram feridas após um avião de pequeno ponte cair em uma área de mata no município de Altazes a cento e doze quilômetros de Manaus. A aeronave caiu em uma fazenda entre Altazes e o careiro da Vaz. Além do piloto havia uma passageira e o corpo de um homem morto em outro acidente aéreo que seria transportado para o Pará. O avião modelo Barão B cinquenta eito partiu do aeroclube de Manaus e seguiu com destino ao município de Itaituba no estado vizinho. Entretanto nas proximidades da comunidade Novo Céu em Altazes a aeronave sofreu uma pane e houve um bolso forçado. O piloto foi identificado como Carlos Alberto Gomes da Silva e o copiloto é Vila em Andrade de Paulo. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública equipes do departamento integrado de operações aéreas atuaram no resgate das vítimas do acidente aéreo. O Ministério Público Federal apresentou nova denúncia contra envolvidos em esquema de desvios milionários de recursos da saúde do Amazonas apontado pela operação Cashback uma das fases da operação Maus Caminhos. Ação penal o Ministério Público Federal pede a condenação dos sócios da empresa Xixero Cavalcante e Arantes Advogados Lino José de Souza Xixero e Paulo Rogério Arantes do médico e empresário Mohamed Mustafa e da ex-presidente do Instituto Novos Caminhos Jennifer Nayara e Oxabel Rufino Corrêa da Silva por desvios e apropriação de recursos públicos. A empresa Xixero Cavalcante e Arantes Advogados foi contratada pelo INC para prestar assessoria, consultoria e representação jurídica, as três unidades de saúde geridas pelo Instituto, unidade de pronto atendimento a UPA Campos Sales em Manaus, a maternidade em Fimeira Serina Vila Cruz Ruiz em Itabatinga e o Centro de Reabilitação e Independência Química do Estado do Amazonas no Rio Preto da Eva. Oficialmente a contratação ocorreu em janeiro de dois mil e dezesseis. No entanto investigações identificaram que a emissão de notas fiscais por serviços supostamente prestados ao INC ocorreu pela primeira vez em agosto de dois mil e quatorze. A última nota fiscal foi emitida em março de dois mil e dezesseis e levou a totalização de novecentos e doze mil duzentos e vinte e dois reais em notas. Entretanto o último pagamento foi feito em maio do mesmo ano alcançando o total de novecentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e quatro, novecentos e setenta e novecentos e setenta e quatro reais, valor superior ao das notas fiscais. A simplificação e agilização de processos de interesse da SUFRAMA, a busca por novos vetores e desenvolvimento que complementem e reforcem a zona franca de Manaus, como a psicultura, a economia digital, o turismo e a mineração e a e a reafirmação do compromisso do governo federal com o sucesso e prosperidade da região amazônica foram temas de de destaque na reunião de número duzentos e oitenta e sete do conselho de administração da SUFRAMA realizada ontem na sede da autarquia. Na ocasião também foi aprovada uma pauta com oitenta e sete projetos industriais e de serviços, sendo vinte e seis de implantação e sessenta e um de atualização, ampliação e diversificação que totalizam seiscentos e cinquenta e um vírgula noventa e nove milhões de dólares em investimentos e a geração de três mil quatrocentos e quinze empregos ao longo dos próximos três anos no Polo Industrial de Manaus. A reunião primeira do caso em dois mil e dezenove contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro do ministro da economia Paulo Guedes do governador Wilson Lima do prefeito Arthur Neto do secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do ministério da economia Carlos da Costa e do superintendente da SUFRAMA Alfredo Menezes. Também compuseram a mesa de autoridades o governador de Roraima Antônio Denário, o governador de Rondônia Marcos Rocha, o governador do Acre, Gladson Cameli, o ministro do turismo substituto Daniel Nepomuceno, o ministro do gabinete de segurança institucional, general Augusto Aleno e o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque. O presidente Jair Bolsonaro iniciou seu discurso reafirmando o apreço crescente pela Amazônia e lembrando a decisão do governo militar de criar o modelo Zona Franca de Manaus em mil novecentos e sessenta e sete, justamente por ter ciência de que o mundo todo sempre esteve com olho, com olhos voltados para essa região. Ele também afirmou que graças à montagem de uma equipe com viés técnico e que discute regularmente entre si, as diversas mudanças de interesse não apenas da região, incluindo o asfaltamento da BR trezentos e dezenove, considerada como vital para a integração logística do norte ao restante do Brasil, mas de todo o país uniformemente estão tendo avanços, estamos trabalhando no sentido de atender a todos. Não interessa a região, seja a nordeste, norte, sudeste ou centro-oeste, trabalhamos para o Brasil, essa é a determinação que dê aos ministros, disse o presidente. Bom, a causa desse entendimento, podemos, podemos sim, não apenas sonhar, mas ter a certeza de que a BR trezentos e dezenove será asfaltada, tratando a coisa pública com o devido respeito, as obras aparecerão com todas, com toda certeza, relator Bolsonaro. Wilson Lima diz que a licitação da obra da BR trezentos e dezenove deve sair ainda este ano. O governador também revelou que o Jair Bolsonaro e Paulo Guedes prometeram manter a diferencial da Zona Franca de Manaus. O repórter Jota Raya acompanhou e tem os detalhes. Após conversa reservada com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes na sede da SUFRAMA no dia de ontem, o governador Wilson Lima disse que ambos se comprometeram ao ouvir o governo do Amazonas e considerar as garantias constitucionais da zona franca de Manaus nas discussões da reforma tributária. No encontro, o Wilson Lima disse que foram discutidas providências para que o processo licitatório de uma primeira etapa da obra da BR trezentos e dezenove seja lançado ainda este ano. E o que é importante nesse processo é que há um compromisso político do presidente da república, do ministro da infraestrutura, do ministro do meio ambiente, em efetivamente fazer com que as licenças ambientais saiam, sejam emitidas e que a recuperação dessa rodovia aconteça. Há possibilidade de ainda este ano ser lançado um processo licitatório pra que pelo menos uma primeira parte, a parte que já tem licenciamento, ela possa ser pavimentada. Jair Bolsonaro e a comitiva presidencial vieram a Manaus para participar da primeira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS, que aprovou oitenta e sete projetos industriais com investimentos da ordem de seiscentos e cinquenta e um vírgula novecentos e noventa e um milhões de dólares e previsão de geração de três mil quatrocentos e quinze empregos nos primeiros três anos de operação das novas linhas de produção do polo industrial de Manaus, o PIN. O Wilson Lima disse que a visita do presidente da república ao Amazonas é muito simbólica, porque acontece no momento em que se avizinha a reforma tributária. E hoje o ministro da economia junto com ele deram a tranquilidade de que o estado do Amazonas vai ser ouvido durante essas discussões. Um compromisso também de garantir no texto da constituição a excepcionalidade da zona franca de Manaus. O presidente da república destacou o potencial do estado do Amazonas e disse que com a biodiversidade, recursos minerais, água potável, tem tudo para dar certo. Ninguém no mundo tem o potencial que você tem. E nós abrindo isso para que os brasileiros possam investir aqui, para que outros países possam em parceria, buscar aqui a biodiversidade, a questão de parcerias também, agregar valor que nós temos aqui, para ter certeza da região amazônica, que o poder vivo ainda será um grande sucesso econômico aqui no Brasil. Para o presidente Jair Bolsonaro, a BR trezentos e dezenove é de interesse nacional. E vamos buscar atendê-los porque há interesse nacional nisso. E estamos com a reforma da previdência em andamento, espero que ela seja concluída brevemente, que é um tremendo sinalizador para o mundo e para dentro do Brasil, que nós estamos fazendo o dever de aplicar investimentos que vão para o Brasil, com até certeza, é uma das obras prioritárias nossas. O governador Wilson Lima, durante o almoço com os governadores de Roraima e do Acre, após o retorno de Jair Bolsonaro a Brasília, disse que na reunião que tiveram com o presidente, foram apresentados alguns pleitos comuns. Nós tivemos uma reunião com o presidente e os governadores que fazem parte do Conselho Administrativo da SUFRAMA e ali apresentamos alguns pleitos que são comuns aos estados da nossa região, como regularização fundiária, isso daí é fundamental pra que nós possamos desenvolver com mais força o setor primário, exploração mineral e outras atividades econômicas no nosso estado, bem como o zoneamento econômico e ecológico. Nós já temos homologado e assinado pelo ministro do meio ambiente, o do PURUS, tá lá na mesa da Casa Civil, pra que efetivamente o presidente da república também assine e nós pedimos prioridade pra que o ZE de outras regiões, como por exemplo do Madeira, também tenham prioridade e possam efetivamente ser feitos. Polícia. Polícia. O homem identificado como Vicente Edmar foi encontrado despido com perfurações e golpes de faca no ombro esquerdo, além de marcas de agressão pelo corpo no cemitério de Alvarães na manhã de ontem. A vítima estava desaparecida há dois dias conforme informações dos policiais militares do primeiro grupamento de polícia militar de Alvarães. Segundo os policiais do primeiro GPM, a área do cemitério onde o corpo foi encontrado é conhecida como ponto de encontro de usuários de drogas. O corpo de Vicente foi levado para o necrotério do hospital regional de Alvarães. Pelegrini, muita gente reclamando aqui, é da balbúrdia no trânsito, no cruzamento entre Japim e distrito, próximo da Seduc. Ninguém respeita ninguém, motoristas das rotas principalmente passam com sinal vermelho colocando em risco a vida de quem trafega por ali, Pelegrini. É o cruzamento da Avenida Buriti com Valdomiro Lustosa, Paulo Guerra. Realmente são ali, são três, dois tempos de final, um de quem vem pela Avenida Buriti, Paulo Guerra, tem ali a opção de dobrar direita para Valdomiro Lustosa e quem sai da Valdomiro Lustosa tem a opção de ir pela Avenida Buriti via distrito ou ir para a Avenida, para a Bola da Suframa. A situação realmente é muito complicada, Paulo, principalmente nesse horário da manhã, já que tem poucos carros e muita gente do transporte especial, carros comuns também aproveitam para passar sem obedecer as cores do semáforo. Pelegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, um macumbeiro, um macumbeiro conhecido como Paulo, o pai Paulinho, macumbeiro safado, segundo as primeiras informações, ele dizia que era um religioso, mas na verdade não era. Era um macumbeiro fake, um macumbeiro fake news, ele se disfarçava de religioso de umbanda para enganar as pessoas. Paulo Guerra, ele estava agindo na zona leste da cidade, botava um um pano branco na cabeça, saía por aí, eh, lendo a mão das pessoas, dizendo que poderia fazer trabalho para, ah, resolver os problemas do amor, muita gente procurava, ele ficava dentro do próprio carro e atendia por ali mesmo, fazia aquele H que tava jogando búzio, mas era tudo mentira, o pai Paulo, o pai Paulinho é um macumbeiro da mais alta, periculosidade, todo cuidado é pouco com o pai Paulinho, ele gosta de fazer trabalhos, principalmente na área do amor. pronto, socorro vinte e oito de agosto, uma pessoa deu uma entrada vítima de uma paulada na cabeça, o outro deu uma entrada vítima de acidente de trânsito, atropelamento, a vítima tem vinte e dois anos de idade e foi colhida por uma moto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto, socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu uma entrada, Paulo Guerra, quarenta e cinco anos de idade, todo troncho, ele é vítima de overdose, ele fumou, ele cheirou, ele se esfregou, é um macumbeiro da mais alta, da mais alta periculosidade, cometia assaltos também, quando estava drogado, há quem diga que a noite de ontem, após consumir grande quantidade em droga, ele deu uma piloura, deu um passamento e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte, por muito pouco, ele não partiu dessa para pior, você que é drogado, fica se achando aí, porque anda dando os tiros, porque anda queimando o cigarro do capeta, todo o cuidado é pouco. Ainda do pronto socorro João Lúcio, uma mulher deu entrada com várias escoriações pelo corpo, ela brigou com uma outra mulher, as informações dão conta de que trata-se de uma briga, de uma disputa amorosa, as duas mulheres, uma de quarenta, a outra de quarenta e nove anos, brigavam pelo amor do mesmo homem, as informações dão conta de que o homem envolvido nessa situação tem sessenta anos de idade, é marido da de quarenta e cinco e a de quarenta seria uma intrusa do amor, um amante que ele arrumou e as duas brigavam pelo amor do mesmo homem, uma situação que não é pra ver, tem né Paulo, uma briga de duas mulheres, mas outros achavam bonito, eh, porque ainda existe o amor, as duas estavam ali, tudo bem que não era uma das melhores situações brigando, mas era por causa do amor. Pronto, socorro, Platão Aújo, o homem deu entrada vítima de uma garrafada na cabeça, além da garrafada, ele ainda foi riscado com gargalo de garrafa, levou várias gargaladas pelo corpo, as informações dão conta Paulo Guerra de que ele estava bebendo com um amigo, daí chegou um terceiro homem que começou a mexer com os dois, esse daí começou uma discussão e esse valentão que chegou, quebrou a garrafa na cabeça da vítima e ainda riscou a costa dele com gargalo de garrafa, o amigo que estava tomando cerveja com ele, o valentão, tu conhece esse daí? Ele disse, eu não, eu não. Negou a amizade após o outro amigo levar uma garrafada, ele negou que tinha amizade com a vítima, com medo também de levar uma garrafada, colega covarde, acabou aí negando a amizade com o agredido. Falando em cervejada e gente enchendo a cara, tem os cachaceiros de shopping que com certeza hoje também irão se entregar aos desfrutes nos shoppings da cidade. Ainda do pronto socorro Platão Araújo, o homem deu uma entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto, era por volta de vinte e três horas e trinta minutos. As informações dão conta de que ele estava montado em um cavalo do cão, uma moto cento e vinte e cinco, ele vinha em alta velocidade, ele acelerava, ele não tinha dó, ele acelerava até que perdeu o controle de sua máquina na Avenida Itaúba, rebolou pelo asfalto e foi levado ao pronto socorro Platão Araújo, onde está até o presente momento internado, o cavalo do cão, a moto, teve perda total. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas na cidade, e atenção, e atenção, o mototaxista foi assassinado a noite de ontem e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem, a maioria das pessoas estavam assistindo a novela, tudo estava tranquilo lá no bairro do Mauazinho, muita gente estava assistindo a novela, até aqueles que dizem que não assistem, mas estavam lá de rabinho de olho assistindo a novela Maria da Paz vai comprar a mansão e vai ficar na miséria. A filha até lajeou, fazendo questão que ela compre a mansão para dar o golpe na própria mãe, e o chiclete continuava planejando matar a Vivi Guedes. Nesse mesmo momento, o Paulo Guerra e o Vintes, um homem, um mototaxista estava saindo de casa, foi abordado por outro mototaxista, do qual ele tinha uma rixa. Esse homem que chegou, atirou, atirou um balaço na costa da vítima, rapidamente ele foi levado a uma unidade de saúde, ele estava entre a vida e a morte, e logo após dar entrada numa unidade de saúde, ele não resistiu aos experimentos e morreu. O crime aconteceu no bairro do Malazinho, na zona leste da cidade, é mais uma morte no Malazinho, e dessa vez o mototaxista tombou, sendo assassinado por outro mototaxista. A polícia está investigando a verdadeira causa do crime, por que mataram? Por que mataram esse mototaxista lá no Malazinho? As investigações da polícia, da delegacia de homicídios e sequestros, já estão em curso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, quarenta e nove exames de corpo de delito. Paulo Guerra, hoje é aniversário da dona Ana Ferreira de Jesus, setenta e um anos. Ela é moradora lá do bairro de Petrópolis e quem tá mandando um abraço especial é o neto dela, o Francisco, que é motorista de aplicativo, o filho dele, o Carmelo, a esposa Amanda, todo mundo parabenizando a dona Ana Ferreira de Jesus, que está completando hoje setenta e um anos de idade lá no bairro de Petrópolis. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes, você jogou na Timia Mania, que tem prêmio acumulado em dez milhões e trezentos mil reais, as asenas sortearas foram trinta e três, trinta e cinco, trinta e sete, quarenta e três, meia dois, meia cinco e setenta e nove. Time do coração, o Bahia. Prêmio acumulado. Seis horas e trinta e nove minutos, depois de desembarcar no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, Felipe Luiz foi o CT do Ninho do Urubu para realizar suas primeiras atividades como jogador do Flamengo. Acompanhando pelo técnico Jorge Jesus, o lateral esquerdo fez sua avaliação física. Anunciado depois do prazo de inscrição para as oitavas e final da Copa Libertadores, o reforço não poderá entrar em campo na próxima quarta-feira no Maracanã para o jogo de volta contra o Emelec. Ele só disputará a edição anual do torneio continuando a um caso, o roubo negro reverta a vantagem avança e a próxima fase. Os jogos de ontem pela Copa Verde. Sobradinho quatro, Manaus um. Manaus foi goleado pelo Sobradinho. União ABC um, Galvez Zero. Costa Rica do Mato Grosso do Sul, dois gêneros zero. Brasileiro série C. Peuviário zero, Sampaio Correia um. Imperatriz dois, Botafogo lá da Paraíba um. Tinha que ser o Botafogo. Copa Sul Americana, Corinthians dois, o Andres zero. Independiente um, União Católica do Equador, zero. Libertadores da América, Grêmio dois, Libertar zero. E os jogos de hoje? As vinte e trinta pelo Campeonato Brasileiro, Série B, Guarani e São Bento e ainda Botafogo de São Paulo e CRB. Mais tarde as vinte e uma e e trinta tem Paraná e Esporte. Às vinte e uma horas pela Copa dos Campeões jogam Real Madrid e Atlético Madrid. Últimas notícias. Agência Nacional de Energia Elétrica Anel divulga nessa sexta-feira a bandeira tarifária de agosto. Atualmente a bandeira é amarela e a cobrança extra de um real e cinquenta a cada cem quilowatts consumidos. Em junho vigorou a bandeira verde. Nesta cor não há cobrança extra nas contas de luz, parece um arco-íris. A aeronáutica divulgou edital do concurso para o exame de admissão ao curso de formação de sargentos para o segundo semestre de dois mil e vinte. No total são serão oferecidas duzentos e cinquenta e duas vagas. As oportunidades são para formação nas especialidades de comunicações, dez vagas, foto e inteligência cinco, guarda de segurança, trinta, controle de tráfego aéreo, cento e vinte e oito. As inscrições estarão abertas de cinco de agosto a trinta de agosto neste site. W W W ponto ingresso ponto E E A ponto A R ponto mil ponto BR e a taxa de inscrição é de sessenta reais. Bélgica, Holanda, França, Inglaterra registraram recordes de altas temperaturas. A Europa vive mais uma onda de calor com o novo sistema de alta pressão que atraiu o ar do deserto do Saara. Reino Unido, Alemanha, Bélgica e França também devem sentir altas temperaturas neste fim de semana. A Holanda os termômetros chegaram a quarenta e um vírgula sete graus nesta quinta-feira a maior temperatura já registrada no país. Na França a temperatura ultrapassou ontem os quarenta e dois graus. Com o tempo nublado agora a temperatura em Paris é de vinte e cinco graus. O presidente do Chile Sebastián Pinheira afirmou que a explosão de um pacote bomba em uma delegacia de Uexuraba ao norte de Santiago foi sem dúvida um ato terrorista. O ataque que ocorreu ontem deixou pelo menos oito policiais feridos segundo o último levantamento nenhum corre risco de morte. Uma mulher que segundo a rádio chilena Bil Bil trabalhava nos correios entrou na delegacia com um pacote que foi empregue a um dos funcionários. Assim que ela deixou o local o pacote explodiu de acordo com a rádio ela foi detida. O governo da Austrália anunciou nesta sexta-feira a criação de um escritório especial para vigiar as atividades do Google e do Facebook e garantir que eles respeitem os direitos de privacidade do consumidor e as leis antitrust. A medida impulsionada por uma recomendação da Comissão Australiana de Concorrência e Consumo ocorre em um contexto de preocupação com o poder dessas empresas de tecnologia nos mercados e a influência sobre a população através da coleta de dados privados. O Irã libertou nove dos doze tripulantes os indianos de um petroleiro de bandeira panamênia prendido em catorze de julho e formou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores da Índia. Eram acusou o navio MT RIA de contrabandear petróleo no contexto de crescente tensões entre o governo indiano, o Reino Unido e os Estados Unidos a respeito da navegação no estreito de Ormoes. O Ministério da Justiça e o INSS vão atuar juntos para tentar coibir um problema que tira o sono de muitos aposentados. Ou assédio de instituições financeiras oferecendo empréstimos consignados. O empréstimo consignado é uma das principais causas de superendividamento de idosos no país e também de reclamações do INSS. Em dois mil e dezessete foram sessenta e três mil. Em dois mil e dezoito setenta e seis mil. E apenas em janeiro e fevereiro de dois mil e dezenove onze mil. É sem aposentados só poderiam receber ofertas de empréstimo consignado cento e oitenta dias após a concessão do benefício. É o que diz a regra do INSS que entrou em vigor este ano. Se receber é ilegal. O que o INSS ainda não sabe é como as informações sobre as aposentadorias chegam ao sistema financeiro já que ninguém pode repassar informações pessoais de aposentados muito menos o INSS. O Instituto quer descobrir onde está o problema como essas informações estão vazando. Ou não perturbe ao que todos os aposentados esperam. Vai ser a saída para o fim de assédio de muitas instituições financeiras aposentados do INSS. A força tarefa da operação Lava Jato devolveu quatrocentos e vinte e quatro vírgula nove milhões para a Petrobras em cerimônia realizada nesta quinta-feira em Curitiba. Dia quando com o Ministério Público Federal o valor foi depositado diretamente para estatal. O total devolvido segundo a força tarefa trezentos e treze milhões fazem parte de uma parcela do acordo de leniência do grupo Tecnip. Quatrocento é quarenta e quatro e vírgula oito milhões são do acordo de leniência da Camargo Correia e sessenta e sete milhões de renúncias voluntárias e três condenados. O Ministério Público Federal afirma que foram efetivamente devolvidos para Petrobras mais de três bilhões de reais ao longo da operação. Pior é que ninguém roubou. Além disso houve a devolução de outros cerca de oitocentos milhões sendo metade para a União conforme a Lava Jato. A Polícia Federal informou que preservará o conteúdo das mensagens que venham a ser localizadas no material apreendido na operação Spofing. Caberá a Justiça definir o destino desse material. Segundo a Polícia Federal foram invalidados celulares dos ou invadidos celulares dos presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Senado Davi Al Columbre, do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dorje. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi comunicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que celulares de ministros da corte também foram alvos do ataque. Houve outros vinte e quatro integrante do Ministério Público Federal também foram alvos. O DJ Gustavo Henrique Elias Santos, um dos presos e suspeitos dessas invasões a celulares, pode dar um novo depoimento à Polícia Federal hoje. Ele está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília com outras três pessoas. O presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto para regulamentar o programa de proteção aos defensores de direitos humanos que agora passa a incluir na nomenclatura oficial o atendimento a comunicadores e ambientalistas. O ato normativo foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União e revoga ao decreto anterior de dois mil e dezesseis assinado pela então presidente Dilma Rousseff. Enculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e agora renomeado programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas tem a finalidade de articular medidas para a proteção de pessoas ameaçadas em decorrência de sua atuação na defesa dos direitos humanos. A cooperação entre União, Estados e Municípios para a execução do programa também está mantida na nova norma. O decreto mantém ainda o conselho deliberativo do programa com três integrantes, sendo dois do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre os quais um será o coordenador e um da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles deverão se reunir a cada dois meses de forma regular. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira, o Globo. Presidente da Câmara do Senado e ministro do STJ também foram alvos de hackers. Folha de São Paulo. Moro avisa autoridades que mensagens apreendidas com hackers serão destruídas. O Estado de São Paulo. Ófone não vê urgência em pedido de Lula para suspender a ação do Instituto. Planalto Central, capital da República Correio Brasiliense. Dispassado de policial federal, grupo rouba setecentos e vinte quilos de ouro em Cumbica. Valor econômico. Toffoli determina a Petrobras que abasteça navio iraniano. Estado de Minas. Morre herdeiro da construtora OAS que infatou durante a audiência na Justiça. Jornal do Comércio no Recife. Hacker diz que é para soldado de forma anônima e não remunerada. Fortaleza Diário do Nordeste. Se achar pouco não retire, diz Bolsonaro sobre saque de quinhentos reais do FGTS. Ele está certo, zero hora Porto Alegre. Polícia Federal contradiz Moro e diz que destruição de mensagem depende da Justiça. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina que o Jornal da Manhã participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegu Deg, Jota Rai e Alberto Pelegrini. Trabalhos técnicos de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos.